Existem momentos em nossa vida que precisamos ouvir Deus falar Pedimos, oramos, buscamos e nada de Deus falar Olhamos para o céu e parece que o céu está fechado Tudo fica em silêncio e essa é a minha oração Se não for com Tua presença, pra que Te adorar? Se Tua presença não for comigo, não tenho razões de Te glorificar Sem Tua presença eu não vivo, não existem motivos de Te exaltar Eu só sei que sem o Senhor por perto não dá Sem Tua presença não há o porquê de Te louvar Eu prefiro a morte do que não sentir Tua graça me abraçar Eu desisto dos projetos, dos sonhos que anelo se não Te escutar És pra mim o que há de maior valor, vem comigo falar Fala comigo, não importa a forma Eu estou aqui, preciso ouvir Tua voz Fala comigo, na brisa, no vento Ou se Tu preferir na tempestade atroz Fala comigo, não me deixe sozinho O mar é bravio e quer me naufragar Fala comigo, eu estou te ouvindo, vem depressa me amparar Eu sempre estou aqui, para ouvir Tua voz Eu só preciso ouvir uma única palavra Sinto a presença não há o porquê de Te louvar Eu prefiro a morte do que não sentir Tua graça me abraçar Eu desisto dos projetos, dos sonhos que anelo se não Te escutar És pra mim o que há de maior valor, vem comigo falar Fala comigo, não importa a forma Eu estou aqui, preciso ouvir Tua voz Fala comigo, na brisa, no vento Ou se Tu preferir na tempestade atroz Fala comigo, não me deixe sozinho O mar é bravio e quer me naufragar Fala comigo, não me deixe sozinho O mar é bravio e quer me naufragar Eu vim te ajudar Eu estou no barco, estou no comando Eu estou ordenando o mar se acalmar Eu mando nas ondas, derrubo as muralhas Eu te livro da ardente fornalha E se for preciso, eu abro o mar E faço o caminho pra você passar Agora sou eu, teu Deus, teu amigo Eu estou contigo, eu vim te ajudar Eu estou no barco, estou no comando Eu estou ordenando o mar se acalmar Eu mando nas ondas, derrubo as muralhas Eu te livro da ardente fornalha E se for preciso, eu abro o mar E faço o caminho pra você passar Eu estou contigo, de todas as formas Eu estou aqui para ouvir Tua voz Eu estou contigo, na brisa, no vento Ou se Estiver na tempestade atroz Eu estou contigo, não te deixo sozinho Pois o mar é bravio e quer te naufragar Eu estou contigo, eu vim depressa te amparar Eu sempre estou aqui Para ouvir a Tua voz Eu só preciso ouvir Uma única palavra Uma única palavra Uma única palavra Flávra